Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, a gente está completando, nesse mês de novembro, um ano de lançamento do poderoso Playstation 5 e o nosso grande Mark Cerny, o Cerny John, líder de arquitetura de sistemas da Sony, trouxe um vídeo falando sobre como foi o desenvolvimento do console. A gente vai estar dando uma olhada aqui e comentando em cima daquilo que for relevante. Se você ainda não comprou o seu Playstation 5, preste atenção porque essa agora pode ser a última oportunidade do ano para você conseguir o seu Playstation 5. Se você ainda não conseguiu, manda um e-mail para debaltar.gmail.com até hoje, domingo 28 de 11 de 2001. Não deixa passar, porque senão depois você só vai conseguir comprar provavelmente no ano que vem. Não vai acabar não, não é o último lote do mundo não, mas se você quer comprar ainda e receber ainda esse ano para você fazer sua jogatina incrível no Natal, o e-mail vai estar aí embaixo no primeiro comentário fixado. Não deixe de mandar. Vamos lá conferir o que o nosso grande Mark Cerny tem para falar sobre o poderoso Playstation 5. Eu vou deixar a tela assim para não dar problema de strike. E a velha do Retorno, o maluco, fodeu. Meu background é como desenvolvedor. Eu trabalhei em qualquer coisa de Marvel Madness no Golden Age do Arcade, a Crash Bandicoot no primeiro Playstation, a Marvel Spider-Man no Playstation 5. Eu não sabia dessa informação, né? O nosso grande Celine Dion trabalhou aí no Crash e também no Spider-Man, né, cara? Eu ainda não joguei o Miles Morales, pretendo trazer o Miles Morales para a live especial de Natal, né? Como o jogo se passa ali próximo ao Natal, no período natalino lá nos Estados Unidos. A gente vai estar jogando o Miles Morales. Coloca aí nos comentários o que você achou do Miles Morales. Vamos lá. 40 anos de desenvolvimento, meu Deus. Ok, vamos lá. Como arquiteto do sistema de console de Playstation, eu fico nos chips na tela de motherboard e nos sistemas de software que eles usam diretamente. É um trabalho muito técnico, mas os usuários ultimais desses sistemas são os desenvolvedores tentando fazer jogos. Então, é ótimo ter trabalhado com muitos equipes durante os anos e entender um pouco sobre o que lhe ajuda e o que só chega em seu caminho. O primeiro passo em desenvolvimento... Cara, daqueles jogos ali, eu ainda não zerei o Kena, ainda não zerei o Ghost of Tsushima. Preciso zerar esses jogos, né? Senão, porra, como é que vai ficar a minha gamertag, mano? ...console é uma sessão de brainstorming. A time hardware tem uma lista, todas as características que não puderam fazer para a console anteriormente, como, claro, um número de ideias. Mas também tem uma lista longa, e essa lista longa é todas as coisas que a comunidade de desenvolvimento de jogo gostaria de ver. O SSD. Temido SSD do PlayStation 5. Dizem que esse maluco tem muita influência, né? Hoje em dia, esse Tim Sweeney. Quem via a Epic Games nos anos 90, tinha um jogo que eu gostava muito da Epic, que era o Jack Rabbit, que poderia voltar, né? Ou então eles poderiam pelo menos fazer um bonequinho do Jack Rabbit no Fortnite, que era um coelho fumadaço, tá ligado? E era meio que um concorrente, assim, de Sonic e Mario, só que da pobretude total, da Epic pra PC. Eu nem sei se tinha pro PlayStation, eu acho que até se chegou a sair pro PlayStation 1. Mas é foda você ver o que a Epic se transformou, né? Primeiramente junto com a Unreal, lá no início dos anos 2000. E agora com o Fortnite e tal, com a Epic Store e também com a Unreal, né? Que deu origem a jogos como, por exemplo, um dos carro-chefes da Microsoft, que é o Gears. O Gears, ele claramente, ele veio lá do Unreal Tournament. O Gears, ele falou assim, ele falou assim, ele falou assim, ele falou assim, rústio, spinning media. O game developers wanted to get away from hard drives, porque aí é onde toda a game data é stored. Eu quero dizer, qualquer tipo de modelo, animais, music, movies, é difícil de chegar. E se você precisar, quer dizer, você tem que load muitas coisas de dados aqui e lá, é muito difícil de chegar. Se você precisar de 30 segundos ou um minuto para load em um nível, é só falta de tempo. Ah, isso aí era maneiro do Spider-Man, né, cara? É porque eu quase não usei o Fast Travel, né? Que eu gostava de ficar andando pelo mapa. E quando eu usei a primeira vez, eu falei, caralho, maneiro. E essas cutscenes, assim, do Spider-Man, são absurdamente bem feitas, cara. Mesmo no PlayStation 4. Se você não viu o meu vídeo aí do Spider-Man, né? Eu fiz um review do Spider-Man, eu gostei tanto do jogo. E eu botei aí, Spider-Man é o melhor jogo de super-heróis. Eu gostei tanto do jogo que eu fiz um review. E quando eu vi essa parada, eu falei, caralho, maneiro, né? Toda vez é uma animaçãozinha diferente, né? Um pouco disso é menos óbvio. É um fulgur. É aquele elevador que escuta o load. É aquele filme inesperado. É aquele passagem narrow que o personagem do jogador tem que lentamente descer o seu caminho. É, essa porra tem direto também, né? No God of War, a maioria dos jogos tem essa porra do load e o bonequinho passando ali pela parede, né? Um dos mais brilhantes, com certeza, de toda a história dos jogos foi o do Resident Evil, né? O Resident Evil tinha que carregar aquele JPG bizarro que era o cenário, né? E o personagem, ele andava por cima daquele JPG, então quando você tinha que passar de um cenário para o outro, você tinha que carregar, aí ele tinha aquele load da porta, né? Abrindo. Aquilo ali era genial. E muita gente não entendia que aquilo ali era o load do jogo na época, principalmente que a galera era pequena, né? O hatchet é absurdo, né? De maneiro, cara. O hatchet é realmente um chame. Eu gosto desses subjetos. Caralho. Isso era muito foda. O grande desafio do hardware é trabalhar por... Em relação ao SSD, o maior gargalo de um computador é ele ficar esperando a memória principal, né? E se ele esperar a memória principal já é uma eternidade para a CPU, imagina você ter que esperar os dados do HD, né? E durante muito tempo foram os HDs que seguraram a evolução do PC, né? Você sentia o próprio sistema operacional durante muito tempo pesado. Você tinha um processador absurdo, você tinha uma memória principal grande, bastante quantidade de memória principal. Só que você sentia o sistema operacional engasgar. Muitas vezes os jogos engasgando também. O loading muito demorado. E tudo isso era por conta da velocidade dos HDs. Se você compra até hoje, por exemplo, um notebook top com um HD mecânico de 5.400 RPM, que muitas empresas vendem ainda, parece que você está em uma carroça. Depois que você coloca um SSD, você sente que o sistema operacional fica solto. Tudo fica mais solto. E agora a Sony vem com esse conceito novo de poder carregar informações do SSD de uma forma extremamente rápida para a memória principal. E possibilita você fazer coisas como, por exemplo, no hatchet. Você pula de um cenário para o outro completamente diferente ali, sem que você perceba que aquilo foi carregado do SSD. Então isso é maneiríssimo, mas não está sendo usado, principalmente por conta desses jogos cross-gen que vêm sendo lançados. Tanto no Xbox, quanto no PlayStation 5. Então falou, 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 falou. E na verdade a parada só serve para você fazer um load mais rápido. Foda, né? ...through o número de detalhes envolvido na construção de um console. Um SSD, por exemplo. O jogo vai ser completamente residencial no SSD ou é o SSD um cache e o jogo está no blu-ray ou outro tipo de mídia? Você quer usar SLC ou MLC ou TLC ou QLC? Qual tipo de funcionalidade você quer ter em seu celular custom, e quanto quanto você quer ter em seu celular principal? Psico, o desenvolvedor foram perguntando para um SSD com pelo menos um gigabyte. NBME. Os desenvolvedores pediram NBME. As desenvolvedores pediram com pelo menos um gigabyte por segundo de leitura, né? E a Sony conseguiu muito mais do que isso, né? Se eu não me engano, são nove gigabytes, né? Quando você faz a compactação dos dados. Um segundo de velocidade de leitura. Nós olhamos isso, nós decidimos ir para talvez cinco ou dez vezes aquela velocidade. É, na verdade, ele faz acho que cinco vezes, né? São quatro, quatro gigabyte por segundo, cinco gigabyte por segundo, alguma coisa assim. Mas com a compactação que o Playstation 5 consegue fazer, né? Tem um chip só para isso. Ele atinge ali cerca de nove gigabyte por segundo, que é uma velocidade impressionante, né? É absurda. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o Apple M1. que ele tem um conceito de SOC completamente diferente do que a gente vê, por exemplo, no X86. Que ele tem a memória principal dele ali tão perto do processador, que ele tem uma largura de banda de cerca de 440 gigabyte por segundo. O que é bizonho, né? Se você for ver um Ryzen aí, um Intel, não chega nem a 100 se demora em gigabyte por segundo. Então é quase como se a memória principal ficasse esperando o processador. E já existe um conceito novo de você colocar a memória principal em slots PCI Express para que isso possa acontecer também, né? Servidores provavelmente já devem estar usando isso, né? Para que você tenha essa memória principal mais próxima do processador. E, cara, isso vai trazer largura de bandas enorme. E daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, sei lá, daqui a pouco a memória secundária ali, que é um SSD, a gente vai ter tanta quantidade de memória RAM que talvez nem precise mais, né? Mas isso ainda vai demorar um tempo para se popularizar. A gente vai ter um jogo de desenvolvimento para o processo de desenvolvimento de hardware de desenvolvimento é algo que está bastante recentemente, históricamente. Durante os anos, isso foi um dialogo que, pessoalmente, como um developer, eu realmente gostei de ter. Eu procuro para os developers que me dão o tempo mais difícil, e os que realmente têm uma opinião forte sobre o que eles precisam de fazer o jogo que eles estão desejando. Esses são bruxos para estar em, mas eles são bons para ter, porque, no final do dia, você está fazendo um console mais forte. Nós decidimos sobre uma estratégia que chamamos Integrated I.O. A maior parte do Integrated I.O. A maior parte do Integrated I.O. É a compreensão invisível. Os developers têm que gastar muito tempo... Ah, e a compressão que eu falei. ...média, se for um hard drive ou um SSD. Com o Integrated I.O. nós cuidamos tudo isso. Os developers mandam o seu dados para nossos atos de publicação, e depois o jogo de rodagem só pediu os dados e nós mandamos a decompressão para eles. E, além disso, além de eles conseguirem fazer essa compressão gigante, para você conseguir acessar os dados, uma quantidade maior de dados, de uma forma mais rápida, você ainda consegue comprimir melhor para que o SSD de 1TB do Playstation 5, 1TB, mas cerca de 800GB disponíveis para você usar, os jogos ocupem menos espaço. Então, provavelmente, se você tem um jogo lá no Playstation 5 ou no PC, no Playstation 4 ou no PC que gastava 50GB, talvez ali no Playstation 5 ele gaste 40GB, 35GB. Então, isso é possível. Graças a essa Integrated I.O. Aí, ó, viu? Aí, viu? 10GB a menos, né? Ó o Control também. Aí, metade da parada, metade do espaço. É isso. Então, mesmo que ele adicionassem todos esses modelos de alta resolução e texturas para o Playstation 5 versão, o Playstation 5 versão foi realmente um pouco mais menor do que o Playstation 4 versão. O crescimento de associação de associação foi avançado por o tecnologia de comprensa. O que é isso? O que é isso? A escolha da CPU é muito importante. Muito mais nada que você vê, ou ou vê, a CPU é envolvido. Animation, AI, physics, collision. Até as coisas que têm suas próprias unidades, como o gráfico ou o 3D audio, o smart é ainda na CPU. Agora, idealmente, você só usa uma incrível rápida CPU, mas a tecnologia não existe. Portanto, qualquer dispositivo que você usa, seu PC, seu telefone, seu console, gera a performance necessária através de usar múltiplas CPUs. Simulando algo como a New York City é muito complexo, particularmente quando você considera que todo pedestre precisa de sua AI e sua animação, tudo executado em 60 frames por segundo. Isso aqui é muito interessante porque quando a Microsoft soltou o Xbox One X, muita gente falou assim que é um console absurdo, que tem uma capacidade gráfica absurda, mas logo descobriu-se que o console tinha basicamente o mesmo processador, que era um Jaguar, que era o que a AMD tinha na época, o Ryzen primeira geração. Ele saiu um pouco depois, então a história do Xbox One X poderia ter sido um pouco diferente, poderia ter saído com o Ryzen de primeira geração, talvez, mas não sei como isso impactaria o lançamento do Series S e do Series X. mas ele deu ali como exemplo a cidade do Homem-Aranha. E quando você vê ali os pedestres da cidade do Homem-Aranha, você vê que eles não fazem muita coisa, eles ficam andando ali e tal, isso provavelmente por uma limitação do processador. Não é tão custoso assim para um processador moderno conseguir executar 30 quadros por segundo, que é o que acontece no primeiro Spider-Man. Só que agora você consegue entender mais ou menos por que o Red Dead Redemption 2, por exemplo, ele não roda em 60 quadros no Xbox One X. Ele tinha o gráfico 4K e muita gente falava assim, pô, mas por que não botou 1080p e 60 quadros? Não tinha, não tinha, 60 quadros era só no PC. 1440p e 60 quadros não tinha, porque isso era uma limitação da CPU. Então a Microsoft lançou um console que tinha uma GPU muito forte para a época, comparável a uma GTX 1070, uma 1070 Ti, era algo mais ou menos assim, com um processador que era basicamente um AMD FX. e não podia usar um clock porque o FX funcionava no PC, porque ele tinha um clock absurdo. O Jaguar era um pouco acima ali, tinha algumas coisas a mais do que o FX, mas era basicamente a mesma coisa. Vinha ali do FX ou do Bobcat, alguma coisa assim. Então, você não podia ter aquele clock absurdo no console, porque o processador ele chegava a gastar, sei lá, rodando em 4GB, assim, 3.8, ele chegava a consumir lá 150, 200 watts. Então, você não podia fazer isso no console. Então a Microsoft optou por lançar um console que pudesse fazer 4K, 30 fps, que era o que a Sony entregava no PlayStation 4 Pro, com mais tranquilidade, uma placa de vídeo melhor. Eu vou conseguir botar toda a qualidade gráfica no máximo, todos os gráficos no máximo, mas o jogo vai rodar a 30 quadros. E o que der para a gente rodar em 60 quadros, como é o caso do Gears, a gente roda. Mas foi uma decisão meio estranha. Agora, você imagina se ele dá o exemplo de que é custoso você fazer isso em um processador em 60 quadros. Imagina como é que não deve ser a carga de CPU no Red Dead Redemption. Aqueles NPCs que ficam, por exemplo, ali dentro do seu acampamento. Todos eles conversando e tal, andando, fazendo coisas diferentes. Todos eles têm uma vida, o cara vai andando ali, começa a trabalhar do nada, entra na casa. Isso é muito interessante, né? E para você ver como o hardware limita, muitas vezes, o desenvolvimento dos jogos. Basta que a empresa tenha, hoje em dia, a intenção de fazer algo realmente grandioso, e tenha tempo, tenha viabilidade, tenha dinheiro para que eles consigam fazer. Antes, a gente tinha uma limitação de hardware muito grande. E agora, abrir mão ali de disco, agora a gente tem SSD, agora a gente tem memória para caralho, agora a gente tem thread para caralho. Então, as coisas estão muito melhores nessa geração agora. BOLINHAS Esse jogo eu não joguei, né? Mas deve ser uma merda. Ah, viu? Eles queriam processador de 16 núcleos, eu não sei se estou falando de thread, né? Mas 16 núcleos, porque o PS5 tem 16 threads. Mas, se eles aumentassem o tamanho da CPU, né? Para poder melhorar a física, movimentação, inteligência artificial, né? Eles teriam que diminuir a GPU. E GPU é gráfico. Então, os desenvolvedores recuaram. Não, é melhor a gente fazer a GPU maior. Que não fizeram, né? O Xbox fez isso melhor. A Rost, muito gata a Rost, né? Caralho, pegou a porra da NVIDIA, mané. Do painel de controle da NVIDIA. Esse Mark Cerny é uma pica, maluco. Olha lá, pegou a porra da NVIDIA, cara. Caralho, que safado. Isso daqui, na época, eu fiz um vídeo falando que achei estranho, né? Porque... O que acontece no PC que você tem toda uma refrigeração dedicada para uma placa, né? Para um chip. Como, por exemplo, uma placa de vídeo. A gente não tinha nenhuma GPU, nem da NVIDIA, nem da AMD, que chegasse próximo de um clock de 2300 MHz, como é o caso do PlayStation 5, né? Então, a AMD anunciou isso, né? A Sony anunciou isso. E a Microsoft anunciou que o do Xbox acho que era 1800. Então, era uma diferença muito grande. O que fez todo mundo pensar que a Sony estava dando um migué. Olha, é 2.2, 2.3, mas nunca vai alcançar isso, né? Porque quando você atinge uma certa temperatura, você tem que fazer o trocline porque você não exceda o limite do TDP, né? O calor que o teu aparelho tem que dissipar. Então, eu falei assim, porra, cara, será que o Play 5 vai ser mais fraco do que esses caras estão falando, né? Porque dificilmente você consegue manter o clock ali sempre. E logo depois, a AMD veio com as APUs de quarta geração ali com um clock de 2400, 2500 MHz. Caralho, os caras realmente conseguiram alcançar aquilo. E agora você vê, por exemplo, a RX 6600 XT, que eu testei aqui no canal. Vocês vão ver o vídeo aí essa semana. Com clock de 2600 MHz, ele é tranquilo, com 54 graus. Tudo bem que você tem uma refrigeração dedicada, né? Mas, realmente, a AMD fez um trabalho absurdo com essa microarquitetura RDNA 2. É realmente absurdo o que os caras conseguiram fazer. E a gente não sabe se o PlayStation 5 alcança esses 2.300, né? Porque não tem nenhuma ferramenta que você possa monitorar. Mas eu nunca vi... O único jogo que eu vi engasgar, eu acho que é um problema mais de ajuste, foi a Elden Ring. A Elden Ring engasgou, realmente, ali no PlayStation 5. O jogo roda em 4K. Me pareceu o 1440p bem deschavado ali. Mas o Digital Foundry falou que era 4K. E o jogo estava realmente engasgando, né? E esse é o problema. Porque o Xbox, ele optou por fazer uma GPU mais robusta com clock menor. E eu não sei se o jogo está engasgando no Xbox. Eu espero que os jogos não comecem a engasgar por conta dessa decisão da Sony. Mas eu acho que é mais uma questão de ajuste. Porque a gente viu, por exemplo, o Demon's Souls Remake, que é absurdamente bonito. Não engasgou em nenhum momento, né? 60 quadros. Liso, 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 liso. Uma coisa absurda de liso, cara. Se você ainda não viu o Hatchet também, né? Os jogos rodando no PlayStation 5, cara, é absurdo de liso. Isso é 10 trilhões de operações flutuando em um segundo. E também ter um set de set de futebol custom. Os jogos épicos criaram uma nova tecnologia de software chamado Nanite. Que se concentra no detalhe que a nova tecnologia de hardware enabora. Não, Maxane. Detalhe não, Maxane. Porra, tudo você quer detalhezinho e realidade, Maxane. Pô, cara, chato pra caralho. Os games nunca trouxeram. É só uma game, cara. Os games nunca trouxeram realidade. Pô, você fica se focando em detalhe. Foca na gameplay, cara. Não, detalhe demais, Maxane. Selene John. A compatibilidade é difícil. Porque há centenas de ferramentas essenciais no PlayStation 4. Que os desenvolveram. E para os seus jogos funcionarem. E para os seus jogos funcionarem. A compatibilidade é difícil. no PlayStation 5. Cada dessas ferramentas precisa ser incluído. Nós também precisamos, às vezes, insular os jogos das novas capacidades do PlayStation 5. Há um caso, antes, onde nós construímos um... multi-million selling PlayStation 4 game no PlayStation 5. E descobrimos que o personagem do jogador estava correndo muito rápido. E o que estava acontecendo era que o poder do PlayStation 5 estava se transformando em um... Isso acontecia muito no PC antigamente. E para fixar esse problema particular, nós tínhamos que colocar nobs que... Deve ser o Bloodborne, cara. Que até hoje não funciona, os caras não fizeram. Deve ser o Bloodborne essa merda. É o Bloodborne. E fudeu o Ray Tracer. A primeira era, Pac-Man, Sonic the Hedgehog... é games que são construídos completamente de flat components. A segunda era, Crash Bandicoot, Uncharted... são games construídos de 3D triângulos com effects. A terceira era, e os visuales têm a capacidade de ser como nada que já vimos antes. Ray Tracing é radicalmente diferente. É pure computação. Tem uma data base em RAM que contém a descrição do videogame world. Mostly, triangles e boxes. E aí, há apoio na GPU hardware para ver se a linha intersects essa geometria. Se a hardware é rápida, que unlaçam no approaches para lighting, e shadows, e reflexões. A questão é que, para usar isso como um developer, você tem que construir um novo, real-time graphics pipeline. Ray Tracing não foi uma das principais que o developers asked for. Mostly, eu acho, porque... eles tinham dificuldade de acreditar de verificar o somente de verificar o somente de verificar o somente de verificar. Você pode ver isso como um trade-off. Quanto tempo é necessário para adoptar o novo regering pipeline, versus quanto diferença para verificar o somente o que o jogador está experimentando. Developers immediately dug into a nova feature set, e na nossa primeira Playstation 5 Game Showcase, nós tínhamos seis titles que usaram raytracing. Raytracing can também ser usado para shadows. Na real-world, os edges dos shadows não são perfeitos claros, porque a luz que casta essas shadows não é um ponto. A luz da luz também tem um tamanho para ela. Call of Duty Black Ops Cold War usa raytracing e muitas matemáticas adicionais. Call of Duty Cold War é aquele jogo ruim até com raytracing. Para criar very realistic looking shadows com a própria softness. É, viu que os caras disseram que não queriam, né? Os desenvolvedores não estavam nem aí para o raytracing, que na minha opinião acabou flopando, né? Você vê aí que, tudo bem, o Hatchet tem o raytracing, é maneiríssimo, o Resident Evil Village ele usa o raytracing também, mas você não nota tanta diferença assim. O... Eu não sei se no console, né? Usa, mas o Marvel, Guardiões Galáxias, usa o raytracing também. Em alguns momentos é muito bonito, mas em outros momentos ele pesa tanto no PC e você não vê diferença nenhuma que não faz muito sentido você perder cerca de 30, 20 FPS por conta do raytracing. Quando você vê, por exemplo, sistema de iluminação e sombra absurdo, como é o caso do Demon's Souls Remake que não tem raytracing. E o próprio Forza Horizon 5 do Xbox que não tem raytracing na gameplay e tem um sistema de iluminação e reflexo absurdo. Né? Então, por quê? Por que você tem o custo de criar mais um pipeline ali em tempo real pra você poder mostrar o raytracing se tem tantas tecnologias aí que não pesam tanto assim, né? E tem basicamente o mesmo resultado final. Então, raytracing, flopou? Não era a hora do raytracing? Coloca aí nos comentários. E áudio 3D do X. Ó o retorno. Tinha tudo pra ser bom, né, cara? O combate do retorno é maneiro. de bateria, ou com os palestros de TV. Também quisemos ter certeza de que não tivéssemos para o jogo e nós quisemos colocar eles na posição de, por exemplo, ter que escolher entre ter mais inimigos na batalha e apoiar o áudio 3D. A nossa solução para tudo era um equipamento dedicado ao áudio 3D em nosso principal chip. O engine custom que emparece a tecnologia do Tempest 3D apoiar Huitas de sessões, E cada sound source pode necessário de grandes quantidades de flooring-pointe. Lugamente, temos uma forma de fazer isso. GPUs são extraordinariamente bons para flooring-pointe. Então, o que nós usamos para 3D audio é uma computação de computadoria, como os dos dos em GPUs, mas este ano customizado para 3D audio. Parte do que nós fazemos com 3D audio é criar um sentido de localidade, que é dizer que você tem uma boa ideia de onde o som está chegando. 3D audio também cria uma sensação de presença, que é dizer, uma sensação de que você está imerso no mundo do jogo. A presença cria muitas possibilidades para o diretor de jogo, e artísticamente onde eles querem levar o jogo. Para criar essa sensação de presença, levou bastante um pouco de aprendizagem técnico. O raio não é apenas um som de raio que está sendo replayado. Em vez de, ela precisa ser sintetizado de uma dozinha de 3D audio dinâmica. Olha o retorno, né? Não podia ser maneiro, cara. O controle do DualSense é uma merda. O controle do Xbox é melhor, cara. O controle do DualSense foi porra, porra para a branquitude ficar desmunhecando por causa do controle. Aquela porra parece que vai quebrar aquele gatilho, cara. O meu não deu problema. No início teve muita gente falando que tinha problema com o gatilho. O meu não teve nenhum problema até agora. Mas é muito estranho. Principalmente quando o jogo força você apertar mais forte o retorno, por exemplo. Eu desliguei aquela merda que parecia que eu ia quebrar o meu controle. Não gostei dessa merda, não. A vibração é maneira. Agora aquela porra... É maneira, mas parece que vai quebrar. A vibração não é áudio, mas eles são principalmente áudio frequentes. E, portanto, eles são criados por a sound designers. A haptica também trazendo o seu corpo e o seu corpo. Às vezes, é evidente. Às vezes, como em Spider-Man, você está filmando webs. Às vezes, eles podem ser surpreendidos. Às vezes, eles podem ser surpreendidos. Meu favorito momento em Ghost of Tsushima é a sensação de quando você está rodando o seu horse. E você pode realmente sentir a diferença entre galopando acrosse de dirt ou mud ou stone. A outra grande coisa em DualSense é adaptante trigger. Você pode sentir o que o jogador é o seu corpo. Adapante trigger. A maneira que nós fazemos isso é mudando a resistência da trigger. É fácil de pegar ou é difícil de pegar? 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 Com os outros controles, Alt-Fire requer uma outra 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 outra. Mas, com DualSense, nós podemos alcançar essa funcionalidade por olhar para o que o jogador está tirando os triggers. Em Returnal, por exemplo, você escolhe de um dos dois motos. Se você atirar um golpe básico ou o Doombringer depende de quanto você depressa o trigger. O Deathloop é uma foda, né? Será que é maneira essa porra, cara? Eu fui injusto com o jogo? Coloca aí nos comentários. Acabou. Acabou. Isso completa o tour das tecnologias atrás do Playstation 5. No final do dia, nós estamos oferecendo ferramentas para criadores de jogos. E sobre como eles escolheram usar essas ferramentas, bem, o divertido começa agora. Bom... É... A diversão começa agora. Maneiro, né, o vídeo, cara? Coloca aí nos comentários. Se você... Tem muita gente dizendo que se arrependeu. Pô, me arrependi porque não tem games. Acredito que os caras estão falando essa porra e nem compraram a porra do videogame, né? Mas eu não me arrependi de comprar o Playstation 5, não. Os jogos que eu joguei até agora nele valeram a pena. É muito mais fácil do que um PC. Você liga ali e a porra tá funcionando. Não tem problema nenhum. E não esquece de mandar um e-mail. Se você ainda não comprou o seu Playstation 5. Talvez, pra você comprar esse ano, talvez seja a última oportunidade. Então, manda um e-mail pra debautar. É um e-mail até hoje. Muita gente já mandou um e-mail. Eu vou responder todo mundo certinho. Tentando ajudar vocês a pegar o Poderoso. Beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Bom domingo pra todos. Fui!